Então vamos lá, esse vídeo é mais um vídeo que eu trago um especialista aqui da minha loja Eu trouxe o Juan e o Juan vai dar uma dica pra você, sensacional essa aqui, eu gostei muito Manda, manda pra ele Exatamente, meu consagrado, minha querida consagrada Venho aqui trazer pra vocês como deixar um site, uma tela de início como se fosse um aplicadinho Que passa na cabeça do cara Para de rir, mano Minha querida, meu consagrado, meu consagrado, minha consagradinha Meu cu, tchurra Clica nesses três punzinhos Vamos lá, manda a dica pra galera aí, vai, manda Vem trazer aqui pra você que você quer deixar no seu site, seu site favorito na tela de início Como se fosse um aplicativo, para facilitar o seu acesso nele, beleza? Essa é muito boa É boa demais Tem muita gente que não sabe Não sabe, mas é muito simples e eu vou ajudar você Vamos lá, primeira coisa que ela tem que fazer é o quê? Abrir o Google, vamos lá, abrir o Google Entra no site que ligou Aqui já tá o site, o All Sports, conferiu o Verdão Fechou Tudo Tá vendo aqui, ó, nesse canto superior direito, essas três bolinhas Clicou Meu dedo clicou nela, certo? Adicionar a tela inicial E aqui já vai tá o All Sports Você escreve o que você quer? O que você quer Certo? Vamos Vou deixar só o All Sports bonitinho pra ficar Padrão, né? O All Sports, o All Sports Adicionar Feito Tá feito Mas pra onde que foi, Juan? Botão inicial Olha lá Aqui, o All Sports Como se fosse o seu aplicativo Se você clicar ali Entrou Voltou Essa é muito boa Essa é sensacional Muita gente não utiliza Não Fica entrando no site toda hora Porque tem, por exemplo, você faz faculdade Aí você tem que entrar no site já da faculdade Pra você consultar suas notas Você consegue deixar Muito mais fácil Um atalho que você economiza seu tempo Sensacional Se você gostou desse vídeo Deixa um like Comenta Se inscreva no canal Que é muito importante pra gente Agora se você quer comprar um iPhone O que que ele tem que fazer? Você tem que clicar aí no link Que tá aqui embaixo Vai tá aqui embaixo Na descrição O link do meu WhatsApp Você vai vir falar direto comigo E eu vou te ajudar A comprar um celular E realizar o seu sonho Top demais Então te espero No próximo vídeo Valeu